O que é isso? Ela já pegou algum homem seu? Ah, já, já pegou o negro do balão O negro do balão, ai meu, só isso linda Olha só, vocês pensam que vocês é bonita aonde? O que você acha da Ketlin? Da, da, mano dela Da Kate Kate, a Kate é tranquila, fica na dela Mas o resto eu vou meter a porrada Dinadinha, se você se meter eu vou quebrar Por que tanto recalque? Ah, recalque é delas Eu, hein Mas na vida é um caralho O que é com o meu homem dos outros, porra Qual o seu nome? Meu nome é Neguinho do Caixão O que é isso? 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 O que é isso?